O encontro das cooperativas do Núcleo Sudoeste da OCEPAR lotou as dependências do Clube Grêmio Mariopolitano em Mariópolis. Foi para prestigiar a cooperativa anfitriã, a Kamiski, no ano em que ela completa 60 anos, destacou o presidente Nelson de Borturi. É motivo da alegria, né? E o que acontece? 60 anos é para poucos. Então, se a cooperativa Kamiski está comemorando 60 anos, não esquecer as raízes. Então, tem o maior fundamento, começou dos fundadores, na sequência dos cooperados e até hoje os que estão dentro da cooperativa. O coordenador do Núcleo, presidente do Cicrede Parque das Araucárias, Clemente Renosto, afirmou que a ação das cooperativas no sudoeste é fundamental para a economia regional. Depois da pandemia, a gente está conseguindo retomar novamente os nossos encontros presenciais. E para nós hoje, aqui em Mariópolis, é um momento especial, né? Onde a nossa cooperativa mãe, a Kamiski, completa seus 60 anos, né? E o Cicrede Parque das Araucárias, do qual eu sou o presidente, nasceu dentro da cooperativa Kamiski. E isso nos orgulha muito, não só enquanto associado Kamiski, mas porque essa cooperativa também, ela existe por uma necessidade regional, onde ela tem a sua importância junto ao município onde ela atua, mas também poder propiciar a todos da comunidade uma oportunidade de poder ter um crescimento não só econômico, mas também sustentável. O presidente da OCEPAR, José Roberto Riquin, participou do encontro em Mariópolis. Riquin destacou que a realização, além de prestigiar os 60 anos da Kamiski, tem o simbolismo especial da retomada dos encontros presenciais depois da pandemia. A gente não imaginava que isso pudesse acontecer, uma pandemia a nível internacional, isso aconteceu. Mas nós não deixamos de crescer nesse período, o setor agropecuário não parou, essa opção nós não tivemos. Imagina se nós tivéssemos parado, teria um desabastecimento de alimentos no mundo todo, e as dificuldades daí seriam muito maiores. Inclusive nós crescemos nesse período, porque tem mais oportunidade. A nível internacional, a demanda por alimentos cresceu muito. O presidente do sistema OCEPAR relembrou a meta do cooperativismo paranaense, denominada PCR-C200, que tem como objetivo chegar a 200 bilhões de faturamento até 2025. Então a nossa meta de 200 não está tão longe. O que a gente quer? Hoje o cooperativismo, só na agropecuária, vou citar como exemplo, já recebe o equivalente a 64% da safra. Isso é uma enorme responsabilidade, porque muitas pessoas dependem das cooperativas para fazer a sua atividade, tanto no fornecimento, na recepção, na agroindustrialização.